Obrigado, Vivi. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Pessoal, boa tarde a todos. Vocês me escutam bem? Tudo certo? Obrigado. É uma honra estar aqui nesse palco, podendo compartilhar um pouco com vocês parte da minha trajetória e do que a gente está fazendo de bacana no Grupo Boticário. Para quem não me conhece, eu sou responsável pelo e-commerce do Grupo Boticário e por toda a parte de estratégia digital e de omnichannel. Essa vaga foi criada há dois anos com a minha chegada. Então, hoje, o objetivo é um pouco compartilhar com vocês o desafio do canal digital em uma rede de franquias, que a gente sabe que já fazer o omnichannel, essa integração, não é fácil, ainda mais no ambiente de franquias. A gente tem outros desafios que a gente vem aqui compartilhar com vocês um pouco do que a gente está fazendo e do que a gente acredita. Então, falando um pouco primeiro do Grupo Boticário, aproximadamente seis anos atrás, a gente decidiu sair de uma marca para um grupo. A gente fez algumas pesquisas, identificou oportunidade no mercado e, com isso, a gente criou mais três novas empresas para conseguir atender o mercado de uma forma mais eficiente e segmentada. Com isso, a gente criou a marca, quem disse Berenice? É uma marca focada em maquiagem, que vem para ampliar o conceito e questionar o mundo de maquiagem. Então, é uma marca que está sendo super disruptiva. Quem disse que não pode? Acho que tudo pode. Cabe cada um escolher a forma que quer consumir seu produto. Não tem nenhuma regra. É uma marca que está vindo quebrando todas as regras. Hoje, a gente já tem mais de 200 lojas, um e-commerce muito forte e também começamos a operar recentemente no canal Pharma. Então, se vocês forem em algumas farmácias, vocês já vão poder identificar o móvel, que a gente já tem, com os produtos de quem disse Berenice também sendo vendidos em farmácia. Isso é super novo e recente para a gente. Tem também a The Beauty Box, que é uma marca multimarcas. A gente vende toda a linha importada nessa loja. E ela vem com uma proposta de ser curadora, de a gente conseguir atender e explicar toda essa gama de produto, que não é fácil. As mulheres que o digam têm muito produto, muita opção para você se maquiar, para você se produzir. E a ideia é que a gente consiga, sim, ter um leque grande de ofertas para todas as mulheres. Então, é uma marca, é uma multimarcas. A gente tem mais de 7 mil SKUs nessa rede. E a gente tem mais de 50 lojas. E o e-commerce muito forte também. A terceira marca criada também foi a Eudora. É uma marca que a gente fala do poder, do foco que a mulher, tudo que ela quer, ela pode conquistar. Então, é uma marca que vem para dar esse empoderamento para o feminino, para a mulher. É uma marca que foca na revendedora. A gente tem uma rede grande e muito importante de revendedoras que leva esses produtos e a comunicação para o consumidor final. Além disso, a gente tem o e-commerce e começamos, desde o ano passado, a ter quiosque também, para fechar a experiência como um todo. Então, a gente tem revendedora, loja e quiosque. E falando da nossa marca principal, a primeira marca, que foi onde surgiu todo o nosso negócio, através do Dr. Miguel, que foi um grande empreendedor. Essa marca, esse ano, completa 40 anos. Então, acho que todo mundo já conhece, mas se for para destacar, é falar que é uma marca 100% brasileira, como a Vivi colocou, e é de Curitiba para o Brasil e para o mundo. A gente vai contar um pouco, mas também já estamos presentes fora do Brasil com a marca Boticário. É líder no mercado de perfumaria no Brasil. É a maior rede de franquias no Brasil. A gente tem mais de 3.900 lojas espalhadas pelo Brasil. É muito ponto de venda. Outro dia, eu fui dar uma palestra fora também. Ninguém acredita, nem gringo acredita que a gente tem 3.900 lojas do Boticário. É ponto de venda para caramba. Além disso, a gente está presente em mais de 1.750 municípios. Então, a capilaridade é muito grande. E a gente possui e-commerce e revendedora também. Então, a gente é uma marca multicanal. A gente atende o cliente da forma que ele quiser e preferir ser atendido. E aqui eu vou passar um vídeo manifesto do Boticário. Coisas incríveis acontecem quando você acredita na beleza. Como você poderia imaginar que aquele batom que você passou para se sentir bem faria bem a tantas outras pessoas? Como você poderia imaginar que a beleza que saiu de casa com você iria ganhar um mundo nas formas mais diferentes seja em uma linda história de amor ou um simples gesto de carinho. É, você pode confiar na beleza. Ela pode chegar até os outros. Mas ela nunca sai de você. E quando você menos esperar ela vai retribuir tudo de bom o que você fez. O Boticário Acredite na Beleza Bacana, né? É um vídeo manifesto da marca mas o que é importante falar do grupo é que a gente é um grupo que acredita no poder que a beleza tem em transformar a vida das pessoas e do mundo ao nosso redor. A gente trabalha esse é o nosso propósito então a gente tem uma razão maior de existir e acho que parte do sucesso do grupo é ter um propósito algo que a gente consiga acordar todas as manhãs e ver o quanto a gente está conseguindo impactar na vida das pessoas seja por nesse exemplo uma autoestima que através dos nossos produtos a gente consegue que as pessoas tenham seja através de emprego geração de negócio que a gente consegue fazer com que as revendedoras que alguém uma loja nova que a gente abre ele tenha e até mudar algumas regiões algumas comunidades que a gente faz quando a gente abre uma loja do Boticário numa cidadezinha pequena vocês não tem noção o quanto a gente mexe com aquela cidadezinha na hora que você olha a farmácia do lado a farmácia do lado foi reformada aquela outra loja teve que também melhorar o layout a gente mexe com a cidade porque a gente chega chegando então quando tem um Boticário naquela região a gente vê que o comércio todo se mobiliza também para atender o cliente de uma forma melhor então a gente acredita que poder contribuir para a sociedade dessa forma é o que nos move e é o que nos fez chegar até aqui e é o que a gente discute para os próximos 40 anos porque esse ano a gente completa 40 mas a gente conversa muito de como a gente vai ter os próximos 40 que não é o que nos trouxe até aqui que vai garantir o futuro dos próximos 40 então a gente tem uma agenda também super inovadora que a gente vai trazer também aqui para vocês alguns temas que a gente tem discutido falando de evolução e de experiência do cliente eu trouxe um pouco a nossa jornada no Boticário como a gente está até aqui e eu acho que é como a maioria das empresas no Brasil começaram a gente sai do modelo single channel o modelo que a gente só tinha loja física então o consumidor se relacionava com a loja depois a gente vai para o modelo multi channel então o consumidor passa a ter contato com a loja com a revendedora com o aplicativo e depois a gente vai para o modelo cross channel que esse modelo a gente já começa a ter pontos de contatos o consumidor já começa a transitar melhor entre eles mas eles não estão de forma 100% integrada então hoje o nosso no Boticário a gente está vivendo um movimento de transição a gente está entre o cross channel e o omni channel é a nossa visão que a gente acredita a gente tem várias iniciativas que já estão trazendo a gente para esse caminho de omni channel mas o que eu queria reforçar com vocês que não é uma jornada fácil é uma jornada que a gente mexe em cultura a gente tem que também alinhar objetivos incentivos coordenados porque a gente tem equipe multidisciplinar várias áreas e você mexe em novos indicadores que até então você não olhava para fazer o omni channel acontecer então uma coisa que eu falo que a gente não acorda a gente não dorme single channel e acorda o omni channel é uma longa jornada e o importante é que todo mundo tem em mente que na verdade é um grande modelo de startup a gente tem que ter olhar para o consumidor acho que é muito importante a gente entender o consumidor olhar para o seu negócio e ver quais são as iniciativas que vocês acreditam que tenham mais valor para o seu consumidor colocar numa linha do tempo e começar a executar tem que começar a executar aqui tem um conceito de fail fast tipo erre rápido acho que o importante é errar aprender corrigir o modelo de startup mesmo acho que para grandes empresas é uma mudança de cultura porque ninguém gosta de errar mas ninguém sabe fazer essa coisa direito o omni channel é muito novo e no Brasil tem a complexidade que a Vivi colocou tem a complexidade de impostos tem a complexidade de malha logística tem a complexidade que o shopping centers ainda não estão preparados também muitos para estar aderente ao modelo então o importante é começar você ouvir o cliente entender no seu negócio o que você acha que vai ter mais valor porque pode mudar as prioridades de negócio para negócio e implementar aprender errar e colocar isso para funcionar é o que a gente tem no grupo boticário a gente tem feito então o que a gente já traz de resultado no grupo boticário a gente vê que o cliente omni channel tem um ticket médio mais alto ele tem uma cesta de produtos com mais itens por produto ele frequenta com mais vezes as nossas lojas então ele vai na loja vai no site vai com a revendedora a gente vê que ele está em contato com as marcas mais vezes ele gasta mais e com isso ele gasta o cliente compra quatro vezes mais então a gente começa a perceber que sim tem dinheiro na mesa que é bacana fazer porque tem dinheiro na mesa mas além de tudo o consumidor já espera então acho que aqui tem dois pontos o consumidor espera que as empresas estejam preparadas para atender e tem dinheiro na mesa então eu volto lá para o desafio então quando eu olho isso hoje no Brasil o desafio maior está interno acho que está dentro das organizações porque se o cliente já espera e se tem dinheiro na mesa porque a gente não faz então eu acho que tem um desafio como das organizações se prepararem para então você conseguir atrelar objetivos e incentivos coordenados entre os times tem um desafio de você mexer em cultura como você traciona isso para dar certo e tem o objetivo de priorização porque a gente sabe que no dia a dia a gente é cobrado pelo resultado do curto prazo que é super importante senão você não garante o longo você não entregar o resultado hoje quem vai garantir que a empresa está aberta no futuro mas você tem que ter uma agenda para construir o futuro se você também só ficar olhando para o curto prazo você não vai ter a história dali para frente para contar então acho que o desafio das organizações é conseguir quebrar esse modelo e conseguir também olhar um pouco para o futuro e no nosso caso aqui tem a rede de franquia uma pergunta que todo mundo faz é então como engajar a rede de franqueados como envolver eles no negócio então para a gente o que a gente começou a fazer primeiro é entender o consumidor então dentro do hoje no Boticário a gente tem um mantra que é vamos varejar até uma bandeira do nosso CEO então a gente está todo o time isso é desde da pessoa que está lá no CD do assistente do e-commerce do vendedor do vendedor de loja a gente é desafiado a varejar e conhecer mais o consumidor então esse varejar a gente consegue fazer visitando loja indo com uma revendedora fazer uma rota com ela para ver como ela está vendendo como ela está atendendo esse cliente a gente consegue pegando informação do atendimento do saque do e-commerce a gente consegue vendo o que o cliente está falando da gente nas redes sociais então informação é que não falta a gente precisa organizar os dados e entender qual que é a necessidade e remover os atritos não faz sentido tira não tem valor para o cliente tira vamos focar na onde tem valor então no nosso caso a gente alguns exemplos a gente viu quero comprar meus produtos e receber de maneira mais rápida e com conveniência o cliente quer isso como a gente vai fazer vamos fazer o pickup store para o cliente conseguir retirar na loja mais rápido se eu tenho 3.900 pontos de venda ele consegue retirar no mesmo dia vamos ter no site uma encomenda expressa um semi-day delivery de entregar no dia seguinte então aqui está o desejo cabe a gente organizar para atender um outro ponto que a gente fez também é quero comprar na loja física mas não quero pegar filas quero ter um processo de pagamento rápido e facilitado isso é uma dor o cliente quer ir na loja ele gosta da experiência mas não quer pegar fila o que a gente fez no boticário a gente já está com um piloto em algumas lojas onde a gente criou um app para força de vendas então a vendedora ela tem um celular nesse celular tem um aplicativo para a vendedora esse aplicativo está mudando o jeito de ela atender porque hoje quando uma cliente chega nessa loja a primeira coisa é que ela pergunta oi, boa tarde posso te ajudar qual é o seu CPF? a partir do CPF a gente vê se ela já é cliente do clube se não a gente convida ela para ser e se ela já for cliente do clube eu sei todo o histórico eu sei o que ela comprou eu sei o que ela visitou no site com já prateleiras que a gente já recomenda algum produto eu sei quantos pontos ela tem e com isso a vendedora consegue fazer uma venda muito mais assertiva e customizada individualizada para aquela consumidora e além disso tem o segundo passo que é facilitar ser rápido não pegar fila então no momento que a nossa loja que são lojas pequenas não são megastores lojas de 60 a 80 metros quadrados estão cheias em datas comemorativas isso também serve como um papafila então eu não preciso fazer o cliente ir para o caixa central esse mesmo celular é como se fosse um gateway ali ela consegue passar o cartão e fazer a venda na hora eu não preciso direcionar ela para o caixa então esse processo a gente conseguiu fazer duas coisas bacanas reduzir o tempo de atendimento e fazer com que ela tenha uma experiência melhor na loja ter um atendimento mais personalizado outra coisa que a gente parou para ouvir e também atuou foi não gosto de sair de casa para fazer minhas compras mas se algo acontecer com o meu produto quero poder trocar bem rapidinho numa loja cara, é uma coisa só não tem como nos dias de hoje a gente aceitar que o cliente compra um produto no site e a loja não aceite devolução cara, para o cliente é uma coisa só então cabe a empresa entender e resolver e isso também é uma das coisas que a gente fez e está trabalhando cada vez melhor para atender são alguns exemplos mas a ponta que eu queria trazer para vocês é que quem sabe a resposta é o consumidor se a gente não parar para ouvir eles e entender o que realmente faz sentido provavelmente a gente não vai fazer a priorização correta a gente vai sair fazendo um monte de coisa mas talvez não as melhores coisas e que vai dar mais resultado no curto prazo aqui também alguns exemplos que eu trouxe de como a gente facilitou a escolha do canal de contato de canal de compra então hoje quando você entra no site de quem disse Berenice de Eudora alguns exemplos que a gente trouxe aqui para compartilhar todo o guide de marca é igual então todo o conceito cores identidade visual é a mesma que a gente usa em todos os canais então para o cliente ele tem um contato único com a marca e a gente em toda a navegação a gente deixa claro todos os pontos de contato seja que ele possa escolher a loja mais próxima que ele possa ser atendido por uma representante para a gente aqui o importante é que ele consuma e tenha uma experiência bacana com a marca onde ele vai comprar para a gente o importante é que ele compre e que ele tenha essa experiência mas isso também é um modelo que muda e muda também a parte de indicadores e métricas internas porque se você colocar o time do e-commerce só para ser responsável por venda do e-commerce o pessoal do dia a dia vai falar putz tira esse botão daí mas se você olha como marca com o que você quer construir no futuro e a nossa crença que o homem tem dinheiro na mesa e que o consumidor já espera vou falar deixa o botão aí que faz sentido então isso é muito importante ter os incentivos indicadores bem coordenados entre as áreas aqui também uma parte de ouvir bem os clientes é que ano passado a gente teve muita manifestação em redes sociais muita sugestão no SAC e no Facebook clientes pedindo os produtos que a gente já teve no passado e por algum motivo a gente deixou de produzir então ouvindo esses clientes a gente criou uma grande campanha que foi os amores inesquecíveis então a gente voltou a produzir sete fragrâncias que o consumidor estava esperando que tivesse e foi um sucesso de venda um sucesso de venda um sucesso de buzz muito comentário positivo teve gente que comprou um de cada então você olhava o pedido e falava o cara comprou um de cada sim, comprou um de cada para guardar de tão fã da marca que a gente tem então é uma coisa que você mexe não só com venda mas você mexe com sentimental você produzir algo que o seu consumidor pediu você está ouvindo ele então tem uma coisa bacana do cliente sentir que a gente está ouvindo ele e que a nossa razão de existir é para atender ele cada vez melhor então isso foi um sucesso foi exclusivo no e-commerce a gente fez uma edição limitada exclusivo no canal online e desse sucesso um dos itens a gente voltou para o portfólio foi tão sucesso que a gente resolveu voltar repaginar ele e agora ele está sendo vendido em todas as redes loja e-commerce e representante também e eu trouxe o vídeo para vocês também do relançamento de como a gente fez e aí A CIDADE NO BRASIL 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 como a gente está olhando para o funil porque é tão caro trazer um cliente é tão custoso, mas depois que ele está dentro do site como que a gente garante que está sem atrito, que ele está conseguindo passar de etapa a etapa e conseguir apertar lá o botãozinho comprar, então a gente tem no nosso caso uma área de UX que monitora esse funil e está toda hora propondo melhorias para facilitar essa jornada de compra a gente fala, a gente também promove o diálogo entre os clientes seja em redes sociais, quando a gente vê um tema a gente conversa, a gente dialoga com esses consumidores tanto no site também, a gente tem algumas ferramentas de recomendação a gente tem ferramentas de comentários sobre o produto os reviews, cada vez mais as pessoas compram e se interessam pelo que os amigos e o que influenciadores estão comentando, isso é mais legítimo do que uma campanha de publicidade que é muito mais para o earners muito mais você passar o tom da marca mas no dia a dia o consumidor está cada vez mais engajado no que aquela rede que ele acredita está falando sobre sua marca e seu produto e retornar, para a gente a fidelização é muito importante então a gente do vamos varejar para a gente a gente olha até uma métrica que a gente tem para todo o time a gente olha o NPS que é a probabilidade do cliente voltar a comprar então o time inteiro tem essa meta isso é uma meta da companhia a gente olha tanto o cliente quanto como está satisfeito a nossa rede de franquia e quanto estão satisfeitas as nossas revendedoras e depois os nossos colaboradores então a gente olha na ótica do consumidor como um todo como está nosso cliente final como estão nossos franqueados como estão nossas revendedoras e como estão nossos funcionários também se eles estão felizes e engajados no dia a dia então isso é uma meta corporativa também todas as áreas tem isso ajuda a gente tratar o cliente de uma forma mais bacana e que no final ele fique super satisfeito e gere mais valor para nós aqui eu vou passar rapidinho sobre a nossa presença internacional também acho que alguns já sabem mas o grupo está presente em oito países então é uma marca brasileira dando a nossa carinha lá para fora hoje a nossa maior operação é em Portugal a gente tem mais de 50 lojas em Portugal a gente tem uma operação forte nos Estados Unidos na Colômbia também a gente já tem loja e revendedora também lá como no Brasil a venda por revendedora é muito forte na Colômbia então a gente tem uma ambição de ser uma empresa brasileira com presença global e para isso também gera outros desafios eu acho que dentro da linha de inovação também como que você vai ter presença global gerindo o negócio do Brasil então aqui algumas preocupações e desafios que a gente tem como foco na eficiência e simplicidade flexibilidade e agilidade para adaptação de novos mercados padronização de interface com o consumidor entre outras então aqui é um pouco do que a gente tem como desafio para conseguir fazer esse rollout global e o que a gente quer fazer é sempre multicanal também tendo loja site e nos países que é possível revendedora quando a gente olha como a gente vai fazer isso na prática a gente fez dois momentos vou até passar aqui para ficar mais rápido acho que a primeira coisa a gente criou um centro de excelência no Brasil então as funções que a gente consegue fazer localmente para ganhar sinergia a gente focou no Brasil eu vou dar alguns exemplos ali como front plataforma gateway e localmente a gente deixou o que é mais necessário para o país estar tocando lá no seu dia a dia então a gente deixou a área de negócio comercial e marketing está localmente e toda a área de back office então CD SAC tudo isso está localmente no país com comercial e marketing e o nosso centro de excelência com TI UX plataforma a gente colocou tudo no Brasil e essa é uma ambição que a gente tem de no futuro até conseguir fazer marketplace para a gente mesmo porque não atender o mundo inteiro do Brasil do México dos Estados Unidos a partir do momento que a gente construir essa plataforma integrada óbvio que tem o desafio de legislação porque cada país tem uma legislação para cosmético mas a gente entender na legislação a gente poderia atender globalmente estando em 3, 4 países o que a gente definiu então a partir do front a gente está usando o mesmo código base e a gente consegue personalizar de acordo com cada país com cada necessidade local plataforma unificada também mas que a gente consiga ter via API integrações facilitadas não pode ser nada complexo para integrar então a gente tem que ter uma plataforma unificada com API e o gateway também a gente tem um gateway global que a gente opera do Brasil e já está colocando internacionalmente mas também a gente consegue colocar outra adquirência se precisar se naquele país tem alguma rede muito forte de cartão a gente consegue também fazer essa essa customização e localmente fica operações desse financeiro conciliação e o saque então isso é um pouco como a gente está fazendo na prática para integrar essa parte global e a primeira marca o que a gente fez isso foi com quem disse Berenice a gente abriu recentemente três lojas em Portugal um sucesso de venda e a gente fez um lançamento em conjunto de loja e o e-commerce integrado com o Brasil então foi a primeira marca a primeira plataforma que a gente fez 100% integrado com o Brasil foi quem disse Berenice então ela já nasceu lá em Portugal com essa arquitetura que eu estou mostrando para vocês e a partir daqui para frente a gente vai fazer o rollout para os outros países garantindo sinergia e ganhando eficiência então vou passar um pouco da carinha do site para vocês verem como ficou Música 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 Passa aqui então aqui foi um pouco da carinha do site para vocês conhecerem está terminando aqui meu bate-papo o reloginho já está pitando mas eu queria terminar com um slide que eu gosto bastante eu vou passar aqui mas eu quero deixar alguns recados para a gente pensar de forma diferente e disruptiva as coisas acho que tem algumas frases aqui que eu gosto bastante que inovação é super importante não só a quantidade de escopo mas a velocidade que os nossos smartphones são mais poderosos do que o computador que levou o homem à lua então saibam que a gente tem uma mega ferramenta que são os smartphones para a gente se comunicar e pensar em reinventar o modelo de negócio se a gente buscar melhorar 1% a cada dia no final do ano a gente vai ser 37.8 vezes melhor do que a gente começou então nesse conceito de um dia de cada vez e melhorar sempre para guardar 20% do seu tempo longe do dia a dia das tarefas para a gente pensar em coisas que melhorem a empresa como um todo e falhar eu acho que isso é uma é uma coisa que a gente se cobra muito mas é muito mais comum do que ter sucesso então é importante sim estabelecer processos para que o erro seja rápido mas que errar todas essas empresas como o Google erram e erram muito só que o que eles têm é uma cultura que errar faz parte e o importante é errar rápido e corrigir e com isso melhorar então assim que eu termino agradeço a todos e aqui são meus contatos também obrigado Gabriel por favor tem perguntas o Gabriel vai intercalar as perguntas que ele tem mas sinta-se à vontade para poder levantar o braço assim que o Gabriel conduz isso aí por favor Gabriel maravilha já vão pensando em perguntas para o Guilherme que tem muito assunto na mesa aí obrigado pelo convite em Vivi é uma honra estar aqui com vocês e eu estava lembrando depois que fui convidado para vir para cá que eu cheguei a visitar a sede lá do Boticário em Curitiba que foi uma experiência super interessante para ver como foi a jornada dessa virada para o que ele é hoje e eu me lembro muito de um slide que era o fundador na frente lá da primeira loja com o chevette na porta e assim eu fiquei pensando esse apego que se tinha com a franquia claramente você tem uma dedicação muito forte da empresa para o franqueado e para as comunidades que aquele franqueado representa e eu fiquei pensando por isso para hoje você ter um site que você digita Boticário e já cai direto na loja para comprar não tem nem aquele veja mais loja online e tal que muita gente faz quer dizer que ele abraçou o e-commerce abraçou isso como um canal importante para eles eu queria agora perguntar para o Guilherme como que é esse processo como que se deu isso passo a passo daquele momento que era foco total em franquias para um dia de hoje onde já cai direto no e-commerce e se teve alguma relação com a criação dessas outras marcas se essas outras marcas tiveram um pensamento por trás de tentar escapar do mundo da franquia como único canal bacana boa pergunta falando que esse slide tem até hoje a gente é muito orgulho muito orgulhoso trabalhar em uma empresa com o Boticário e ter lá o fundador hoje fazendo parte do conselho então realmente é uma empresa que tem um fundador super empreendedor acho que isso ajuda porque se fosse uma empresa por mais ter começado com loja física e ter o franqueado mas é uma empresa super empreendedora então quando você pega a história dos 40 anos teve várias coisas que se pensar em franquia lá atrás loucura mas não o Boticário foi o primeiro a fazer então teve muitas coisas que a gente vê hoje que é básico mas que lá atrás o fundador já tinha esse espírito e conseguir empreender e colocar colocar ritmo nas coisas então isso é bem bacana e é do grupo quando a gente fala das quatro marcas uma coisa que é importante que também tem o viés do empreendedor é que após analisar e ver que tinha oportunidade de mercado a gente não abriu uma marca esperou três, quatro anos pegou o resultado abriu outra marca aí esperou mais três, quatro anos viu se deu lucro não a gente abriu as três de uma vez então isso mostra também um pouco da veia empreendedora que é putz acredito faz sentido vai e foi de uma vez teve três novas marcas acontecendo no mesmo ano quem faz isso criar três novas empresas no mesmo ano então você vê um pouco da apetite empreendedora que o grupo tem e falando das novas marcas cada marca surgiu para atender um determinado objetivo um determinado grupo de clientes mas acho que ajudou sim acho que de certo ponto as novas marcas não nasceram como o Boticário não nasceu lá atrás com muito dinheiro para comunicação então fez parte delas a construção de marcas ser feita no ambiente digital tanto quem disse Berenice quanto a Eudora de Beauty Box muitas novas empresas acabam começando assim hoje a construção de marcas você não faz em TV aberta nacionalmente hoje o Boticário tem o plano de mídia muito forte com a Rede Globo não só o digital mas principalmente a Rede Globo é uma super parceira nossa mas no caso das outras marcas a gente começou muito no ambiente digital e isso começa a trazer inovação você começa a falar de tecnologia você começa a ter o Google numa mesa de reunião onde até então ele não era chamado então acho que serviu sim para provocar algumas coisas e ajudar nesse processo de construção e de virada de chave mas acho que o grupo isso tem a ver com o nosso presidente também que é o Arthur está na bandeira dele está na bandeira do CEO essa integração de canais então não é uma coisa que a gente está puxando só o time movendo a organização vem de cima eu acho que isso também é muito importante dependendo do tamanho da empresa acho que independente do tamanho se não vem da visão do fundador e do CEO você acaba não conseguindo engajar todo mundo isso vem da bandeira do CEO esse engajamento e essa vontade de fazer a integração dos canais acontecerem e no caso do e-commerce acabou sendo natural também porque teve uma primeira onda que a gente abriu um monte de loja física teve uma segunda onda que a gente foi para a revenda direta e o e-commerce foi a terceira onda acabou sendo algo muito natural para o grupo e agora a gente está na fase de integrar os canais realmente a gente acredita que para atender o consumidor da forma que ele merece e que ele espera essa integração é inevitável e é o que a gente está fazendo no dia a dia Guilherme tem um processo de comunicação intenso ao longo desses sei lá um ano para poder construir eu estou imaginando com esses 3.900 franqueados são como é que um pouco desse processo de inclusão desmistificação para desarmar até para começar a ouvir uma proposta como é que foi isso para trazer o franqueado lá de Teoflotone que é a cidade onde eu nasci que fica lá no Vale do Jequichon em Minas Gerais é isso acho que esse é um ponto muito importante Vivi porque a primeira coisa quando você vai conversar com o franqueado é você está roubando minha venda não o e-commerce está canibalizando mas na hora que você vai ver números e dados não tem canibalização ou se for ela é mínima porque pelo menos em cosméticos a penetração só para você ter uma ideia no mercado como um todo no Brasil a penetração no e-commerce é de 3% 3 a 4% em mercados maduros como os Estados Unidos é de 8% então nos Estados Unidos que é um supermercado maduro 92% da compra de cosméticos não é no ambiente online é no ambiente offline e no Brasil 96% da compra não acontece no ambiente online acontece no ambiente offline então eu acho que essa parte de convencimento foi de ouvir muito eles entender onde está a dor também quais eram os receios quais são os receios quais são as dores e de ter muito claro quais são os indicadores que a gente vai medir eu acho que a gente conseguiu trazer o franqueado para a conversa e mostrar para ele que a jornada hoje ela é integrada que o cliente ele começa a estar assistindo TV na sua casa depois vai para a loja física depois volta para casa compra em casa e recebe depois no trabalho hoje a jornada a gente já consome assim como consumidor então a gente conseguiu mostrar para o franqueado através de várias reuniões de apresentações que hoje essa jornada é integrada e que ela é incremental que é um pouco dos quatro vezes a mais que eu comentei eu não estou dividindo o bolo a gente está aumentando o bolo então a gente fazendo essa integração a gente está ajudando a construir marca e a gente está aumentando o bolo e dentro desses indicadores que a gente monitora hoje um outro indicador bacana que a gente começou a medir trazer para eles é que 70% das visitas de loja física isso a gente mede em pesquisa em loja ela tem influência do digital então as pessoas vão na loja 70% ou porque viram uma peça no Facebook ou porque visitaram o nosso site quando a gente pergunta para o consumidor como você ficou sabendo ele fala que foi via digital então ou foi pelo Insta ou pelo Face ou no próprio site então a gente fala um pouco desse movimento do e-commerce levar cliente para a loja e a gente focou muito nisso também a gente saiu de um modelo de e-commerce para um modelo de experiência e de apoio à loja então hoje a razão de existir não é só para vender o e-commerce o e-commerce do grupo a razão de existir sim é para vender mas é para construir marca para apoiar o franque para apoiar a loja para integrar os canais é maior então também isso a gente conseguiu embarcar o franqueado nessa jogada para ele entender que não é só um canal de venda é mais que isso e foi um processo realmente difícil de convencimento mas com números acho que o importante é você ter os indicadores que mostram isso e transparência acho que transparência no nosso caso com a rede é como se fosse nosso consumidor final a gente trata eles tem pesquisa de avaliação de como está a relação com a rede então a gente está sempre próximo ouvindo também só uma curiosidade a senhora que ele mostra 3.900 o Brasil tem hoje 5.562 municípios mais 1.600 você chega faz uma cobertura com relação a isso Gabriel legal gente se vocês tiverem alguma pergunta tem pergunta lá atrás Gabriel acende a luz por favor é isso boa tarde meu nome é Luiz Gustavo sou de Curitiba também tudo ótimo primeiro parabenizar pelos resultados do grupo eu lembro quando eu era criança eu vi a minha mãe usando o Boticário então sei lá 25 30 anos atrás a minha pergunta é como os processos de negócio e como as equipes de customer service de vocês apoiam as estratégias do grupo porque são 4 marcas diferentes e se existe um monitoramento da satisfação do cliente durante toda a jornada desde antes da compra até o pós-venda digamos boa pergunta excelente hoje como a gente está estruturado a gente tem um time multidisciplinar então dentro do e-commerce a gente tem uma estrutura para atender os 4 sites mas a gente sim a gente ouve e entende cada consumidor da sua marca então quando a gente vai lá para o solution center que é toda a nossa parte de atendimento a gente tem uma célula especializada em e-commerce mas a gente tem uma célula por marca então com isso a gente consegue entender atender aquele cliente e responder ele de uma forma dedicada por marca sem perder o tom da marca porque para a gente aqui tem uma coisa que é super importante é como eu ganho sinergia por isso que o e-commerce é uma unidade de negócio para atender as 4 marcas então como eu ganho escala e sinergia mas um outro ponto que a gente sempre está atento é como eu não perco a identidade com a marca não posso perder exatamente ele está se comunicando com quem disse Berenice é o tom da marca é o modelo que quem disse fala com o cliente é o linguajar que a marca usa a gente não pode perder isso para um padrão de atendimento de e-commerce então a gente tenta moldar isso o modelo é como eu ganho escala mas depois eu tenho também todo o tom de marca todo o alinhamento que eu tenho que ter com a marca a gente é muito preocupado em como as marcas são proprietárias é diferente de você trabalhar numa marca que você compra e vende produto no nosso caso as marcas são próprias falando de quem disse Eldora e o próprio Boticário as marcas são proprietárias então a coisa mais valiosa que a gente tem depois dos clientes é a nossa marca então a gente cuida muito com carinho e sempre tem essa preocupação de entender a jornada mas garantir que a gente não está perdendo o tom da marca por ganho de escala por querer buscar eficiência Maravilha eu vou fazer mais uma pergunta e depois a gente tem mais duas aqui do público eu tenho visto das outras marcas e dos outros clientes essa questão do canal de venda e que o canal de venda deixou de ser tão puro quanto ele era antes teve uma diluição dos canais quer seja o canal próprio canal franquia canal venda direta ou o próprio e-commerce a gente viu isso também ontem o cara da Leroy Merlin aqui falando que tinha estoque da loja publicada no Google Shopping eu vejo isso também como um ativo do Boticário muito forte e talvez isso como uma correlação muito grande do crescimento do market share de vocês eu queria ouvir um pouco da sua visão sobre o tema eu acho que sim é um ativo nosso ter 3.900 lojas hoje dificilmente alguém consegue chegar porque tem investimento de CAPEX de tempo muito grande então a gente considera que essa é uma vantagem competitiva muito forte mas não pode esquecer que o mundo está mudando então a gente mesmo jeito que a gente quer manter o ativo a gente quer ser disruptivo a gente quer integrar os canais porque daqui a pouco se algo acontece muito rápido a gente não pode estar despreparado para conseguir atender então a gente tem uma preocupação muito grande em olhar para frente também a gente tem uma frase lá que a gente falou que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para os próximos 40 anos pode até ser mas a gente tem que se questionar de algumas coisas e ver se a gente consegue fazer de forma diferente ou melhor uma iniciativa bacana que a gente teve agora foi esse ano recente a gente criou o Bot Labs Bot Labs fica em São José dos Pinhais ali perto de Curitiba na grande capital em Curitiba mas a gente criou o Bot Labs justamente para isso a gente enxerga que tem muita oportunidade ainda para ser capturada e a gente quer opinião de fora então serve como se fosse um grande laboratório para a gente acelerar startups então a gente conversa com algumas startups põe alguns problemas na mesa algumas coisas que a gente quer acelerar a resolução ou as próprias startups vêm com algumas propostas para a gente aí serve como uma incubadora a gente gostou a gente paga pelo projeto e internaliza isso a gente acredita que dá velocidade para o negócio a gente pega capital intelectual de boas ideias que estão fora que são pessoas que estão pensando de forma disruptiva a gente consegue também mexer com o time interno porque a partir do momento você tem um laboratório de inovação a gente consegue levar nosso time para participar a gente também gera essa competição saudável interna que a gente está mudando que a gente está fazendo coisas diferentes e também o impacto no país eu acho que também criar isso a gente está ajudando o Brasil a ser mais inovador a ter mais foco nos jovens que a maioria são grandes jovens de faculdade e principalmente no sul tem um polo muito grande de faculdades que estão incentivando a inovação mas é uma coisa que a gente não quer perder e essa foi uma iniciativa que visa isso você tem uma pergunta aí? boa tarde primeiramente obrigado pela palestra meu nome é Fernanda eu queria saber como que vocês mensuram esses clientes que saem do online para o off um jeito de mensurar hoje a gente tem algumas formas de mensurar uma mais a que mais funciona é a de pesquisa mesmo em loja porque toda vez que a gente faz um atendimento em loja a gente pergunta como ela chegou naquela loja então é meio offline mas a gente consegue saber se ela veio da loja de um canal de mídia a gente tem uma pesquisa que a vendedora é obrigada a preencher no momento então essa a gente consegue pegar a gente também consegue ver através de uma iniciativa que a gente tem com o Google hoje a gente consegue ver quantas pessoas a gente está direcionando de links patrocinados através do Google para loja física então já começa a ter algumas iniciativas das mídias digitais gerando tráfego para loja e também tem outra coisa que a gente usa que é bem fácil de medir que é a cuponeria que é cupom então a gente faz muita campanha de imprima seu cupom leva na loja física e a ideia é digitalizar esse cupom hoje ainda é físico mas a gente pode também pensar em formas de digitalizar esse cupom mas a gente também faz muita ação de cupom e de troca em loja então a gente faz campanha no e-commerce leve seu produto antigo e ganha desconto tipo um trading e ganha desconto na compra de um produto novo ou simplesmente vai lá e troca porque para a gente também é importante o descarte consciente então a gente consegue fazer uma alavanca promocional mas também pegar esse descarte consciente e dar o caminho certo mas hoje eu falaria que a pesquisa em loja é bacana o cupom você consegue fazer são coisas que não existem tecnologia e uma coisa um pouquinho mais complexa que é essa iniciativa com o Google porque é através do Android que a gente quer identificar quem acessou o seu computador em casa e está indo para a loja mas isso já é um pouquinho mais de investimento e é um projeto piloto que a gente já está rodando em algumas lojas tem soluções mais caras que é como o Beacons também que é identificar o consumidor mas acho que o próprio aplicativo acho que o grande fenômeno de integração é esse carinha aqui eu acho que as pessoas carregam o celular então você pode identificar através de Bluetooth mas se ele tem seu aplicativo seu app aí é muito fácil de você identificar ele em loja mas acho que o importante é começar independente da empresa tem modelos mais sofisticados e modelos mais que custam mais mas acho que dá para começar acho que o próprio cupom é super barato e a própria pesquisa em loja você consegue identificar e você tentar identificar no seu negócio onde você consegue pôr esses indicadores vamos ver se o cliente está comprando mais vezes se o cliente passou a comprar em mais canais então você tem quem comprou no site quem comprou em loja e seu incentivo eu estou aumentando esse cliente que compra em mais de um canal acho que são métricas que você começa a conseguir testar se a sua estratégia de integração está dando certo tem mais uma ali boa tarde meu nome é Rodrigo primeiro parabéns pela apresentação e pelo trabalho do grupo minha dúvida até em relação até a primeira pergunta que te fizeram se em algum momento você chegou a gerar ou ter alguma iniciativa de comissionar essa cadeia de canais para estimular essa sinergia porque uma dificuldade até para o pequeno e médio é justamente ter esses indicadores claros para apresentar e mostrar para os canais que há um benefício e até chegar nesse número quatro vezes é difícil então de certa forma a gente pensa em estimular isso de alguma forma comissionando vocês chegaram em algum momento a ter esse tipo de ação? a gente chegou a pensar mas a gente acha que ainda não está maduro para chegar nesse ponto a gente preferiu ir pelo caminho ainda de conhecer melhor acho que a gente está no começo da jornada eu acho que envolver a rede no sentido de comissionamento eu acho que também vai de você entender o que você espera de nível de serviço e de custo que você está repassando para lá porque talvez nessa estratégia de omnichannel estou pensando alto aqui mas se ele for te fazer a entrega ele está absorvendo um custo que ele não teria então talvez nesse custo sim ele teria que ser remunerado ou teria que conseguir pelo menos cumprir parte desse custo que ele está recebendo por estar fazendo a entrega se o produto sair da loja o que a gente fez foi no movimento de venda incremental a gente conseguiu mostrar que junto a marca cresce e vende mais e que não inviabiliza essa fase 2 de talvez algumas coisas você incentivar por exemplo ruptura em loja é algo que é possível você incentivar porque aí é uma venda incremental e você não usou esforços de marketing da matriz e é totalmente ali na hora então acho que a ruptura para mim hoje seria vai ser o step 1 se você fosse fazer alguma coisa de você começar remunerando porque se o cliente chegou na loja e não tem o produto hoje talvez a loja nem vende ou vai indicar para uma outra loja para pedir a transferência e demora 4 dias puta já vende abre o site aí vende escolhe se você quer receber aqui na loja ou em casa aí você remunera por essa venda mas tem que ser uma remuneração que também não incentive ele a não fazer um planejamento correto porque faltou porque não teve um forecast porque não teve um abastecimento correto então tem que ter uma remuneração mas também ele tem que saber que tem que ter o abastecimento correto da loja legal gente acho que é isso deu nosso tempo aqui no fim foi muito bom deu certinho obrigado Gabriel obrigado pessoal muito bom obrigado prazer receber vocês dois e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri